Aterindo a pedidos, Skol Puro Malte! Eles dizem que foram 5 anos de pesquisa, sabia? 5 anos? 5 anos com especialistas belgas e brasileiros pra chegar na cerveja Puro Malte. Belga com brasileiro, não tem como dar errado, cara. 5 anos, né, cara? Pra montar uma cerveja de Puro Malte, tem que estar... A expectativa é boa pra isso, hein? Uma parceria boa, Belga com brasileiro. Galera, é o seguinte, vocês pediram a Skol Puro Malte, muita gente pedindo no nosso canal, e aí o que a gente fez? Vamos gravar a Skol Puro Malte, lógico. A Skol está, como estratégia de marco, está perfeita, está toda hora aí na mente da galera top pra fumar de cervejeiros. Só que nós vamos fazer de uma maneira diferente dessa vez. Nós vamos pegar a nossa antiga Skol, lá, 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 carnaval chegando, né? A original, né? Skol original, e vamos pegar a Skol Puro Malte. E, na nossa humilde opinião, verificar se tem alguma diferença, se melhorou, se a gente vai sentir mesmo aquele malte. Olha o malte! É isso aí, galera. Vamos lá? Neste copo, nossa velha e a antiga Skol. Neste copo, a Skol Puro Malte. Lembrando que as duas são American Lager, tá, gente? Devidamente servidos, vamos experimentar, né? Vamos ao que interessa? É, primeiro vamos avaliar aí a coloração. Augusto, o que você achou aí? Então, de cara aqui a gente nota, né, cara, que a cerveja tradicional da Skol, ela é mais clarinha, né? É, um pouco mais, eu nem achei. Mas ela teve pouca formação de espuma. É, bem, bem... As duas. E aí, vamos... Sumiu bem depressa. Vamos à degustação. Eu vou primeiro na tradicional. Pô, eu vou trocar então, né? O tradicional não muda muita coisa, é aquele sabor que a gente já conhece, o aroma que a gente já conhece. Bem, cara, se foi... Realmente, vou ser bem sério. Se for um teste cego, bem difícil pra mim, Renato, na minha humilde opinião, de distinguir qual é qual no teste cego. Mas, como eu verifiquei, eu percebi que essa aqui tem uma presença mínima de malte. Mínima de malte. Eu deixarei a polêmica aí da nova estratégia de posicionamento de mercado da cerveja, que tá todo mundo virando por um malte, por nossos amigos, e vou direto de nota. Minha nota é sete, porque é uma cerveja leve e tem uma pegada de drinkability praia, churrasco, essas coisas. Mas, tá longe de ser a minha pura malte preferida. Concordo com o Renato com a questão da diferença. Não vi uma diferença tão gritante, mas dá pra perceber. Era um pouco mais adocicada, você percebe o malte, você percebe, sim, que tem uma diferença. Eu acho que num teste cego, eu não sei se eu me confundiria. Eu acho que eu conseguiria definir por conta da doçura que tem um pouco mais de doce. Uma nota sete e meio também. Mas é uma cerveja que bebe, tem uma boa, um bom drinkability, tem, você bebe tranquilamente, é refrescante. Nota sete. Beleza. Bom, a tradicional pra mim não desce, não. Eu não gosto, eu acho muito aguada a cerveja, sabor nenhum, sabor zero. Essa, a puro malte, ela realmente, como vocês falaram, dificilmente a realia também no teste cego. Você sente um doçor a mágica do malte, né, que ela tem uma carga de malte maior, com certeza. Ela é bem saborosa, tem uma drinkability boa, mas também está longe de cima das minhas preferidas. A nota pra mim nela é seis e meio. Beleza. Galera, lembrando, lembrando a vocês que isso aqui, essa cerveja, não tem nada a ver com o artesanal. Às vezes a galera dá uma pancada lá no canal, ah, vocês são malucos, tudo. Amigo, isso aqui é como, vem frisando, é posicionamento de mercado. As grandes desmarcas, grandes luzes, estão se movimentando em relação ao paladar brasileiro. Então, a gente tem mais opção. essas foram as nossas notas, não esqueçam de curtir o nosso canal. Talita, a gente está com uma parceria nova aí? Uma parceria com o Clube do Malte, confere com a gente lá nos stories do nosso Instagram, tem um link, arrasta pra cima, curte lá, tem uma promoção rolando, vale a pena conferir. É isso aí. E aqui o nosso amigo giftco.com. Curta, em breve o sorteio também, muita promoção pra vocês, galera. Se for dirigir, não beba. E se for beber, chama a gente. Valeu, valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho